Você lembra, você se recorda, você consegue trazer à memória os primeiros dias que sucederam o dia em que você aceitou Jesus Como teu Salvador, talvez você chegou na igreja feliz, mas era uma alegria circunstancial, dependia do que estava acontecendo Você estava feliz ou triste, e aí você conheceu Jesus, ou talvez você chegou triste, angustiado, machucado, encarrapichado, encapetado Um monte de ado, e aí você recebeu Jesus Cristo Você lembra como o seu coração se encheu de alegria, o dia que você teve aquele primeiro contato com Deus Não porque as pessoas falavam que Ele era Deus, mas você agora, a partir deste momento, teve uma experiência pessoal com Ele Você sabe que Ele é Deus, não porque os outros falaram, mas porque Ele tocou o teu coração, a tua alma Porque você recebeu uma palavra e deu a Ele permissão, Ele bateu a porta do teu coração e você abriu Você lembra como era, as primeiras orações, o dia que Ele te envolveu com o fogo do Espírito Santo E você começou a falar em línguas estranhas, você lembra como era? Você ia para a igreja, você não via a hora de chegar, você lembra como era o louvor quando você chegava na igreja? Estava tendo os louvores, as canções, ou ela ia começar? Mas quando você entrava na igreja e ouvia a canção, não importava quem estava cantando Não importava quem estava ministrando, parecia que você estava nas nuvens, entrando nos céus Parece que você estava louvando a Deus junto com os anjos, diante do trono de Deus Você lembra quando tudo começou? Você se recorda de como era? Um relacionamento especial Você chegou e se apaixonou pelo Deus que já era apaixonado por você Porque desde quando você foi formado no ventre da tua mãe Deus já te assistia, já havia concedido para você dias especiais, dias de bênção, dias de vitória E aí você entendeu e se apaixonou por esse Deus Você se lembra? Você apaixonado por Deus? Você já conviveu ou já chegou perto ou ficou perto de uma pessoa apaixonada? Uma pessoa quando está apaixonada, ela é chata, ela só fala da sua paixão Imagina quando você se apaixonou por Jesus, você encontrava a pessoa na rua, você queria falar de Jesus A pessoa falava assim, está um calor né? Você já aproveitava para falar de Jesus Mas Jesus refrigera a nossa alma A pessoa chegava e falava assim Eita, o tempo fechou Será que vai chover? Principalmente as pessoas mais antigas Quando quer puxar um assunto e não sabe o que, ela fala do tempo Olha, será que vai chover? Você não perdia a oportunidade Vai sim, graças a Deus E Deus também vai derramar chuvas de bênção sobre a tua vida Aí você se empolgava e dizia As águas de Deus vão cair no seu deserto E vai transformá-lo em pomar frutífero Deus é maravilhoso A pessoa chegava Para você, para falar mal de alguém Aí você, qualquer coisa que a pessoa falasse Se ela falasse do preço da carne Você, é verdade? Estamos vivendo os fins dos tempos Jesus está aí para voltar Para buscar a sua igreja Alguém falava assim Puxa, que hino lindo esse que eu estou ouvindo Você dizia, então Ouça com atenção Pode ser o seu último hino Jesus pode voltar Olha, o tempo todo você tinha prazer De falar com Deus Você vinha para a igreja, tudo era diferente Você ouvia a palavra de Deus E você comia Você degustava a palavra de Deus Você se alimentava dela A cada culto você voltava mais firme Mais forte Não tinha espaço para murmuração Para reclamação Você nem conhecia algumas técnicas da igreja Então você não reclamava de nada Você nem conhecia direito a letra do hino Então quando o irmão que cantava errava Você nem percebia E você Era apaixonado por Deus E toda pessoa que se aproxima de Deus Isso é uma avaliação minha Eu acredito que toda pessoa que está cheia de Deus Como que eu sei que eu estou cheio de Deus? Quando eu tenho um desejo de ganhar almas Toda pessoa que se aproxima de Deus O coração dela começa a queimar pelas almas Ela começa a orar Ela começa a jejuar Ela começa a chorar Ela começa a ouvir o gemido das almas Pessoas que falam Eu estou cheio de Deus Cheio do Espírito Santo Não se preocupa com almas Tem alguma coisa errada aí E você se preocupava com as almas O seu interesse Era levar Jesus para todo mundo E o seu relacionamento com Deus E o seu relacionamento com Deus Era aprofundado Ele era aprofundado a cada dia Com as orações pela manhã Com as orações à tarde Com as orações pela madrugada E você ia estreitando E você ia estreitando e aprofundando O seu relacionamento com Deus Você lembra disso? Lembra como era? Algumas pessoas agora Começam a pensar e a lembrar Com saudade desse tempo Tem até aquele que fala Tempo que não volta mais Tem pessoas que lembram Com um saudosismo Desse tempo Dessa presença de Deus Tem gente que para sentir A presença de Deus Enquanto está orando Abrindo um parênteses Para falar e definir Não simplesmente o sentir Mas não se esquecer Que você tem o pressentimento maior Da presença de Deus Pelas suas emoções E pelo seu entendimento Em situações diferentes Como louvor, oração Tudo isso mexe com a tua emoção Então você pensa que Você tem esse sentimento maior Da presença de Deus Não É só uma percepção Da presença de Deus Que já está em você Você não apenas sente A presença de Deus Você tem a presença de Deus Como você acabou de cantar Você é a casa favorita dele É o lugar que ele gosta de estar E você também gosta de estar Na presença de Deus Relacionamento com Deus Intimidade com Deus Ah Como era Esse tempo Era importante A minha intimidade com Deus Era algo assim maravilhoso E você lembra Com saudade Intimidade com Deus Tem gente que acha Que a intimidade com Deus É Deus que decide Oh eu vou ter intimidade com essa pessoa Não É você quem determina A sua intimidade com Deus Ah que fulano tem uma intimidade com Deus Uma comunhão gostosa Ele deve ter algum dom especial Deus tem alguma preferência Não É você quem determina A sua intimidade com Deus Chegai-vos a Deus E Ele chegará a vós Mas o tempo vai passando E o fogo do Espírito Que incendiava a nossa alma Ao nosso coração Por falta de alimento Por falta de jogar lenha na fogueira Por falta de tratamento De algumas coisas E principalmente Pela presença do convívio Com o pecado A gente vai se afastando de Deus A gente vai diminuindo Nesse relacionamento A gente sente muito isso É triste A gente sabe disso Você sabe Não precisa ninguém te falar Mas tem uma coisa mais triste Do que ir se afastando de Deus Mais triste Pastor, o que pode ser mais triste Do que ir se afastar de Deus É quando a gente se afasta E já não consegue enxergar mais O quanto está longe O quanto estamos afastados Porque a gente acha Que está tudo bem Quantas vezes nós achamos Que está tudo bem Mas as coisas não estão tão bem assim Mas nós não conseguimos mais enxergar Essa é a pior situação Essa é a situação mais triste A gente não consegue mais enxergar E como a gente não enxerga A visão começa a ficar turva Embaçada Nós começamos a entender errado Ah, minha intimidade com Deus Minha comunhão com Deus Eu já não vejo mais Ah, eu poderia voltar Ah, eu poderia... Não, a gente já começa A igreja poderia ser como era antes A gente já pensa na igreja Como comunidade E o pastor poderia voltar A fazer uns trabalhos Que fazia antes A gente começa a jogar A gente começa a jogar Para o lado externo Tirando o nosso corpo fora E como se outras pessoas Se a igreja Se o pastor Se o tempo Se os cristãos Eles fossem culpados Ah, hoje é meio difícil As pessoas estão muito vivendo Pecado Ninguém Pode Atrapalhar O seu relacionamento com Deus É só você mesmo Nós é que perdemos Esse vínculo Nós é que deixamos De colocar lenha na fogueira E vamos jogando Fogo Na brasa Ou água no fogo Água na brasa E aí nós vamos Perdendo essa comunhão E agora A gente já não ora mais Qual foi o seu melhor Momento com Deus Eu quero dizer Que o seu melhor momento Foi apenas De uma fagulha Do fogo Do Espírito Sobre a tua vida O melhor de Deus Ainda está Para acontecer Você só precisa Voltar A viver As primeiras coisas Você precisa Voltar Você precisa Pedir Para que o Senhor Eu vou pedir Esta noite Para que Deus Acenda A chama No teu coração Para que você Volte a sonhar Como você sonhava antes Volte a crer Na promessa De Deus Como você Acreditava antes Porque agora Parece que a promessa Mudou Deus não muda A promessa Somos nós Que perdemos A visão dela O que você tem De mais valioso E mais importante Em toda a tua vida É a presença De Deus É a autoridade De entrar Na sala Do trono Na presença De Deus E isso Você pode Fazer hoje Pastor Hoje é domingo Alguns comércios Fecham a porta Amanhã é feriado Mas a porta Da sala Do trono Ela nunca Está fechada Quando você Dobra o joelho E começa a trilhar O novo e vivo Caminho Que é o sangue De Jesus Cristo Você entra No santo Do santo Na presença De Deus Isto é um privilégio Que eu e você Temos Do santo Do santo Do santo Do santo